Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, estamos voltando aqui pro CS, cara, tá aí o Arthur, ele falou que vai querer uma revanchezinha, que ele falou que tava bem aquele dia, que não sei o que, aquela historinha de papo furado, né, de cara que não sabe jogar, mas tá de boa, ele falou que quer jogar Cubstone, mano, e vai jogar Cubstone, que ele falou que é top pra carai, que não sei o que, que sabe jogar, Então deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho, então vambora, véi, vambora aqui, que vai, tem que te procurando a partida até achar aqui, a gente volta, eu já volto, agora não tem desculpa, hein, tá no mapa que você pediu, hein, sem desculpinha, véi, vem com essa papo não, hein, ai, ai, quer olhar onde? Não, eu vou olhar lá fora lá, se você quer ficar aqui dentro, né, ou você quer trocar, eu posso ficar aqui, esquecendo Fica aqui, fica aqui, pode achar, aqui é duas balas só que eu gosto de gastar nesse lado aqui, ó, mas vamos pular aqui agora, 3, 2, 1, ó É, viu, duas balinhas, o cara acertou em mim, tem um, dois lá, eu acho, hein, pode vir embaixo, pode vir embaixo, tá lá, já tava lá, puta que eu pariu Fala aí, pode vir embaixo, tá olhando lá em cima? Não, pode ter um ali, não pode, eu falei que tinha uns dois lá, olha lá, o cara mandou chupar cabaça, viu Você ferrou, mano, eu não vou mobiar pra eles não, mano Ah, bora forçar, forçar, eu vou ficar aqui Eles estão vindo aqui sempre, ó Nossa, matei um, o outro matou, vai, vai Tá bom, eles estão toda hora ali, véi, tá, tá bom, tá bom, eles estão vindo toda hora ali Eu fico com o time Mc10 aqui, suave Não, agora eles não passam não, mano, se passar eu mudo meu nome Vambora Aqui eles não passam não Aí não, aí você me travou pra caralho agora, véi Caralho, mano, só tomou Já foi, né Olha lá Esse aí quase morreu Tenho certeza que esse aí quase morreu Tá, esse aqui tá ali em cima Desceu, né Essa é a mínima ideia Ah, eu perdi esse round, mano Tá mentirando, rapaz Calma aí, tá pra nascer ainda Já vou pegar a AK dele, mano Será que você já jogou COD, pô? Nem ferrando que eu não vou conseguir pegar a AK Vai sim Podia ter pego antes também Tá, sem me travar aqui, mano, sem me travar Deixa eu ficar aqui, vai, vai Fica ali de baixo ali, só dá uns tiraços Vou aproveitar aqui já Vou dar uma bolotovada aqui Desceram Tomou um tiro Aí tá jogando bem aí, hein Tirei 92 do cara, mano Você acertou o outro, então Não sei Eu vou te dropar aí uma MP9, então Bangaram Cuidado aí, mano Tá, ali eu acho que eu suguei alguém, mano Desperto Passou, passou, passou Um só Matei C4, cara Tá, tá em cima, tá em cima, tá em cima Tá lá Caralho, cara Esse cara aí tá muito HS Tá de AK, mano Você só tá dando a crânia pro cara Que isso, mano Vai, dá pra ganhar, mano Deixa eu acabar Vai tomar no cu Caíram Que isso, por que eu tomei tiro, mano Ai, sai de tirar a ação, mano Aí não, aí Vai pra granada aí, vai Tira a granada, joga Vai pra porra, mano Ah, eu lembro Que não Poxa, a Mac-10 tá quebrada Mac-10, mano É MP9 sem comprar, mano Não MP9 é bisoma Pronto Eu acho que agora eles vão vir pra cá Fica aí Eu vou na porta ali, ó Eu vou na porta Não, é Fica aí, fica aí Não deixa eu tomar, não Tá correndo aí Tá Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo Tem um queda agora Eles estão recuados Cuidado aí Tô seguindo eles Peguei mais uma Tem um cara lá em cima Tá difícil, tá difícil Tem dois lá já A gente malcaram Sem bala Sem bala Nossa, os dois tá miado O outro também tá miado Caralho, cara Que merda, tá Tem que tentar, hein Vai tomar no... Vai, vou tentar, mano É, dá pra te mostrar, vai Seis, dois, dá pra virar, mano Só aqui, ali Vou pela esquerda aqui Vou cair, não Vou jogar duas flashs por cima, velho Sem parar, sem parar Duas flashs por cima Vou olhar reto Mais um Calma, granada aí Dentro do bomb? Que isso Tá morto o outro Nossa, quebrou agora Dei 22 Isso, velho Tem que fazer não Vou cair aqui embaixo Aqui já Também vou Com granadinha, lógico Me não Tá aí, tá aí Tô de doze Comi ele Tá de doze eu tenho barulho com a hs menos 60 cara se vocês tiram pegassem nele eu tinha matado ele eu dei hs, deu 60 caralho, meu hs você não ouviu não? eu vou jogar granada é o molotov agora eu vou abaixo perileiro também quer fazer jogar molotov vambora, vambora galinheiro tem, tá, tô cego beleza eu encosto tá no redondo nossa, tem um lá dentro da parada não foi hoje nunca vai ser tá que pariu eu vou jogar cúpia, não vou jogar isso que que é isso? você falou que esse mapa era seu mas era até cai de patente isso é louco mas você perdeu mais antes perdi porra, você que é foda você é louco vamos lá em guys aquela lá não deu o Arthur falou encheu a boca aquela ali é meu mapa que não sei o que eu vou ganhar e acabou que você viu o resultado o cara não ajudou em nada o melhor ele voltar a jogar o GTA dele, tá ligado? vambora, mano tô com um cara que é inscrito do canal aqui, mano vambora faz aquela tática primeiro aqui por dentro depois vê o que acontece por fora tem alguém aqui aqui, não tem nada aí, né tem um lá fora eu fora cadê, cadê, cadê o cara entrou já, mano o cara não morre, tio? boa, boa, boa caralho, deu um monte de bala o cara não pegou nenhuma, velho quer dizer, pegou, né ganhei assistência aí acho que eu vou fora ali um scoutzinho vamos ver se consigo pegar baixo aqui vamos ver vamos ver uma balinha encaixar aqui agora 3, 2, 1 os caras tão rápidos, hein, mano já passaram aí não, eu não vi ninguém passar ali, não empatei com a costinha nossa ah, tá lá, tá lá tô tomando o pé, vai onde isso? boa, boa onde que ele tava? tava a costa, mas eu achei que ele tava lá no canto sei lá, a direita tem que ir agora carai vambora, essa aqui não mata ninguém ainda não, velho também tava de scout, né e vou continuar até eu perder ela nem nada na direita fiz, fiz, fiz fiz aqui tá aqui, tá aqui tá bom, tá bom tá bom, tá bom de scout agora arma, arma de verdade tô cego nossa, 26, velho tá osso pra mim também agora, hein vamos lá vou ter que ganhar essa, mano posso perder não senão vou cair de patente mais ainda morto esse aí, tá, velho mentira, tirei 28 do cara foi que tá, o outro me matou praticamente tá na esquerda esse aí tá morto não vai ganhar tá atrás dele boa boa, boa aí sim, foi uma jogada boa nossa, tô tomando um pau aqui agora, hein tem que começar a matar tem que redimir desse lado vou entrar pela direita nossa, tirei 45 de onda 453 ah, agora foi minha vez, seu cabaço ele passou, olhando, não viu ninguém que grito dos caras, massa porra, molotov porra, molotov peguei, ô boa isso é quase boa demorou, demorou tá encaixando as balas agora, hein pegar a cadeira aqui vou bangar lá dentro de novo olha os caras aqui, mano carai, que susto tem mais um você matou matei um carai, que susto que eu tomei, mano carai, que susto que eu tomei carai, vamos lá vamos lá vamos lá, vamos lá tá difícil, né tá outro aí? pode ter dado a volta dando o bomb Vou parar de pegar a K A K não tá virando hoje, vambora Tem que pelo menos fazer esses dois últimos round bons Caralho, que difícil esse round Rádio, round Rádio, round Ah, caralho Vamos redimir, vamos fazer mais uma A gente não perde mais, a gente não perde mais não Vamos fazer essa mesma tática Joga a Molotov ali, joga uma flashzinha, pá e puja Acabou Granadinha Granadinha Joga uma flash Tá aqui, morreu, morreu, morreu Ai, GG Caralho Aê, mas sabia que o problema era o Arthur Boa Caralho, foi difícil, mas ganhamos Cara, eu não matei ninguém Ninguém no outro lado, matei sete só nesse Mas deu pra redimir, ganhamos De novo É, eu tô nessa águia ainda, velho Tava na frente, mas tá de boa Valeu aí, mano É nóis É isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like e compartilha Vocês viram que o problema é o Arthur, mano É ele sair e a gente ganha, tá ligado Então Fazer o que, né, mano Dei a última chance pra ele Vocês viram que ele não dá, né, velho Não dá Ele já não é culpa minha, velho Às vezes é, mas às vezes não é Então Se não foi minha, culpa é dele, tá ligado Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha, valeu Falou e fui, mano Você virou a shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll aim is out of sight When I see you My love Where are you now Where are you now Where are you now